Meus amigos, hoje é quarta-feira, Messinho Gonçalves mais uma vez conosco O vereador disse que o Catânio, aquele candidato do PT que esteve aqui em Calcaia Mentiu sobre os processos Vamos acompanhar o vereador Messinho Gonçalves Vocês lembram dessa cena? Lembra? Dá o zoom, dá o zoom aqui Lembra dessa cena? Lá no elevador do Congresso Abre aspas 12 mil páginas de processo por todos os crimes Fecha aspas Isso aqui foi o que o Catânio disse Bora ler Calotna Marquise está aqui Calotna Marquise Homicida matou o camarada Presidente, presidente Na sua vez você fala A vez agora é minha 12 mil páginas de processo Foi o que ele disse É um mentiroso, mas sou mentiroso Olha aí a mentira Bora ler os processos Publicação de edital publicação de edital, publicação de edital publicação de edital publicação de edital rapaz, cadê? se tinha 12 mil páginas naquele rolo lá, e se essas aqui faziam parte, não estou vendo não o processo aqui nessas páginas aqui repara o que eu estou vendo aqui, presidente, o que eu estou vendo aqui é rascunho, rascunho aí eu vou usar uma frase, estou terminando presidente eu vou usar uma frase aqui, não corta meu microfone não, meu filho vou fazer que nem aquela candidata, eles estão querendo me calar estou lendo? ó, quero ar presidente, aí ó eu vou usar uma frase que eu ouvi esses dias e que é verdadeira quem mente em campanha vai mentir ao administrar essa frase eu ouvi esses dias, é verdadeira mentiu de novo aqui não tem 12 mil páginas de processo não usaram de marquetagem que eu tenho dito aqui marqueteiro bom que ele tem eu sei que é bom marqueteiro bom pra poder fazer esse teatro aqui e esse teatro aqui a justiça disse é mentira eu derruba obrigado vereador Mersinho Gonçalo muito obrigado você internauta que acompanha todos os dias aqui os nossos vídeos um abraço a todos continue assistindo nossos vídeos dê um like no vídeo do Mersinho aí e se quiser falar com a gente nosso telefone no whatsapp é o 986444005 no 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 no